O vacinômetro é uma plataforma digital desenvolvida para fornecer dados de vacinação contra a Covid-19 no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Esses dados são disponibilizados pela Secretaria de Estado de Saúde. Em uma consulta a essa plataforma pública, no dia 7 de abril de 2022, acessando os dados relativos ao município de Macaé, onde existe um campus da UFRJ, obteve-se que da população total, estimada de 261.501 habitantes, tomaram a primeira dose, preste atenção, contra a Covid-19, um total de 186, pouco mais de 71% da população. A segunda dose foi aplicada em 130, em torno de 50% da população, e 47 mil e alguma coisa receberam a dose de reforço. Cerca de 18% e 6 mil e alguma coisa a dose única, que é um pouco mais de 2%. Dados, Paraná, Paraná, Paraná. Com base nesses dados, considerando esses valores percentuais, os enunciados com aproximação, A razão entre o percentual de habitantes nos quais foi aplicada a dose de reforço, e o percentual de habitantes que receberam a segunda dose, nessa ordem, é... Então, analisando aqui a questão, essa é uma questão sobre razão. Apareceu ali a palavrinha mágica, né? A razão. E para resolver essa questão sobre razão, nesse caso aqui, eu tenho que utilizar o conceito. O conceito. Ah, Marcão, coloca o K que vem a solução. Calma, bebê. Nem tudo que parece é. Olha, aqui você tem que usar o conceito, tá? Aqui não precisa usar o mantra MPP. Aqui você vai usar o conceito de razão. O que é razão? Razão é uma fração. Razão é uma divisão. Só isso. A questão, na verdade, é ridícula. Por quê? Você vai usar só o conceito. O que é razão? Razão é uma divisão. Razão é uma fração. É uma divisão. Aí, vamos lá, quem vai ficar em cima, quem vai ficar embaixo? Aí você vai olhar ali a ordem. Ele quer a razão entre quem? Entre a galera que recebeu a dose de reforço. Olha lá, qual é o percentual da galera que recebeu a dose de reforço? Eu vou olhar lá no texto. Ó, dose de reforço. Tá aqui, ó. 18%. Então, vai ser dose de reforço, que é 18%, né? Sobre a segunda dose. Ó. Qual o percentual da galera que recebeu a segunda dose? Tá aqui, ó. Segunda dose, 50%. Sempre que você fizer a razão entre dois percentuais, bizu. Se não é voodoo, é bizu. Você vai cortar o percentual e vai fazer a razão entre os números. Tá legal? Não precisa botar 18 sobre 100. Então, sempre que for percentual, você vai cortar, né, o símbolo e vai fazer ali a razão entre os números, né, que ficaram. Então, vai ser 18 sobre 50. Então, 18% sobre 50% é a mesma coisa que 18 sobre 50. Aí, você vai simplificar. Tem que simplificar. Isso aí vai dar 9, 25 avos. De boa. Essa questão foi difícil? Opa, vem cá. Quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, para o concurso da UFRJ? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico. Olha o que nós oferecemos para você. Se liga na parada. Você vai levar um módulo, né, um curso completo de matemática básica, para você relembrar aquela matemática da Tietê Teca. Você vai levar um módulo, né, um curso completo de raciocínio lógico. Você vai ter acesso ao suporte e tirar dúvida do aluno. Você não está sozinho. Abaixo de cada aula, você vai ter um campo para tirar a sua dúvida. E mais 4 bônus exclusivos. Acompanhe aí, ó. Bônus 1. Você vai levar um e-book com 210 questões. Bônus 2. Você vai levar um cronograma do zero ao gabarito, onde fechamos esse edital em seis semanas. Bônus 3. Três simulados da UFRJ, com o estilo da prova. E bônus 4, incalculável. Mais seis meses de acesso. Ou seja, você vai levar um ano pelo preço de seis. Marcão, quanto custa tudo isso? Continha de padaria. Ó. Continha de padaria. Se somarmos todos esses valores, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas 12. É isso mesmo. 12 de 30 e 72. Então, não perde tempo. Clica aqui no link abaixo e faça logo a sua matrícula para você começar o quanto antes a sua preparação. E se você tiver alguma dúvida, entre em contato conosco através desse número do WhatsApp. 021. Anota aí. 97 00 44 133. Falar com a Carol. Legal? Beleza? Recadinho dado. Agora é com você. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Valeu, família. Tamo junto. Abraço.